Olá meus amores, nós vamos fazer um tour pela prateleira de bombom, tá? Então a gente vai começar em seta, meio contra o sol, deixa eu melhorar aqui, tá? Bem aqui a gente tem os pops, os pirulitos. Bem aqui a gente tem, ó, o pirulito, esse daqui é 25 centavos, tá? Com esse miudinho também, esse esporte grande é 50 centavos. Aqui a gente, eu tenho a batata palha, tá? É 3 reais. E essa aqui é a batata frescais, é 2,50. E essa aqui é a rufla, só tem uma aqui, é 3,50. Aí a gente tem essas pipoquinhas aqui, que é 35 centavos, 3 por 1 real. E a amarela, que é salgada, essa daqui é rosa e tem a amarela, que é salgada. Essa rosinha aqui, ela é doce. Só que a amarela acabou, ela vende mais do que essa docinha. Então já acabou, até caiu um bombonzinho aqui dentro, ó, o disquete. Bem aqui tem a batata VIP pequena, essa batata VIP é 1 real. E aqui tem essas pipocas aqui, que eu tenho que colocar mais, não coloquei ainda. Então bota aqui e tiro quando os clientes pedem lá de cima, ó. Elas ficam ali em cima, assim, ó. Tá? E eu tiro quando o cliente pede. Aqui tem essas pipocão, aqui é 1,50, essas pipocona grande. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, 1,50, tá bom? Aqui tem bastante delas, mas assim mesmo, ainda tem um tantinho ali. Aqui na parte de baixo, a gente tem essa clor que tá acabando. Só tem de galinha, acabou de queijo. Aqui eu tenho um golaço e tenho um estoque. Três caixas de golaço em estoque, que vende bastante. Essa daqui é 1,50 essa clor e esse golaço é 1 real, tá bom, gente? E essa daqui que eu mostrei pra vocês, grandona, é 1,50. Aqui a gente tem esses bombonzinhos de café, que vende muito, é 10 centavos. Esse daqui é 10 centavos também, é tipo uma partilha, ó. Aqui eu tenho trident, esses trident, só tem um pouquinho, é 1,50, tá? Aqui tem um mint de café e de leite, são 10 centavos. Isso aqui são 10 centavos. Geralmente esse bombonho de 10 centavos, eu faço 3 por 25, ó. Esquiza 10 centavos. E aqui embaixo, a gente tem aqui paçoca, um pouquinho de jujuba, tá terminando. Plutonita. Plutonita tem bastante em estoque ali em cima, ó, porque sai bastante. Também tem golaço ali, ficou em estoque. Aqui eu tenho rapadura, que eu comprei agora recentemente, né? Mostrei pra vocês bem recentemente, acho que ontem. Comprei, já vendi duas. Aqui eu tenho as paçoca, é 1 real aqui, as paçocas. E aqui eu tenho guarda-chuva, 25 centavos, esses guarda-chuvinhas. Até coloquei na árvore de Natal. E aqui tem bastante doce, ó. Bastante doce, tá? Olha, aqui doce de leite, doce de caju, doce de banana. Aqui doce de goiaba. Aqui tem, é... Pé de moleque. Tem ali estoque de cacauzinho. Vocês veem vocês verem cacauzinhos e estoques ali. E bem aqui tem as batatas... As batatas, não. As ferte, olha. As pipocas ferte, tá? Elas são grandes, as pipocas. É 1 real, tá bom? Aí nem tô falando, assim, 1 real cara. Elas são 50 gramas. A... Aqui a rapadura é 2 reais. E a cocada é 1 real. E os doces todos são 30 centavos, tá? Os doces, 35 alguns. Aqui... Já mostrei esse aqui de baixo pra vocês. Eu tenho... Big e big com bobão de tatuagem. Que tá acabando, então misturo. Aqui eu tenho disquete, ó. Até bota esse aqui, que é o último branco. Bota aqui. Ele só... Ainda não vendeu porque tava perdido a número de pipoca. Aqui fine. Tá chegando o fine, gente. Muito fine. Acho que terça-feira. Que vende muito fine. Bem aqui. Tem esse aqui também vende muito. Ó, tá acabando também. Que é o... Amendoim. Bem aqui, ó. Isso aqui são tudo restinho de bobô. Que vende muito, tá? Bem, esse... É... Esse aqui de chocolate, ó. Esse aqui, ó. Gente, eu esqueci de pedir. Dessa vacilada. O preto verde. Vende muito. E esse aqui também, ó. Vende demais, ó. Que é umas bolinhas de chocolate. Vende muito. Então, aqui é só restinho. De bobô, que tão acabando. Vem que tem caramelo. Tá? Bem aqui, esse daqui vende muito também, ó. Esse aqui é 25 centavos. Cada um dele. Aqueles docinhos. Aqui também, ó. Tá acabando a mamadeira. Que é 2 reais a mamadeira. A banana é 2 reais, ó. Tá acabando as bananinhas. E esse daqui, gente. É uma paçoca com chocolate dentro, ó. É 25 centavos. Ô. 75 centavos, viu, gente? Bem aqui, é... As lucitas. Só tenho essa aqui, um sabor. As que mais vendem são as que tem sabor surtido. Tipo napolitano. A duplen. Bem aqui, são bobões tipo... Tipo babalú. São os... Puxa, ó. São... E... É tipo babalú. Recheiozinho dentro. Caramelado assim. Tipo melzinho dentro. Aqui eu tenho... Sonho de valsa, tá? E... Esse... E tem aqui esses bichinhos aqui. São chicletinhos, tá? Da x-clé. É... 25 centavos cada um. E... Aqui tem uma mistura. De house. E... Como é o nome? Ô, meu Deus. Saíram aí. Tic-tac. Tic-tac do grande, tic-tac do pequeno. Tá tudo misturado, ó. Ah... Eu comprei uma... Como é o nome? Uma... Bomboniel, né? Mas ela não é suficiente pros meus bombões. Aqui tem os cacauzinhos preto e branco. É 50 centavos cada um que eu vendo. Vende muito. Tem estoque lá. Que ainda tem amendoim. Serenata. De amor. Tá mais... Mais aqui... Essas coisinhas aqui. Que eu ainda não tinha percebido. Ele tem que vir pra mesma... Pra mesma vasilhinha desse. Eu não tinha percebido. Ali tem dois... Desse daqui também. Um doce de leite. Mas o grandão. Que é 75 centavos. E ali tem mais pirulito. E mais esses bombons surtidos aqui de café. Gente, realmente é o que vocês estão pensando. Meu ventilador está amarrado. Aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tá. E tem essa área aqui também, ó. Que são chocolates, né? Biscoitos riquitos. Tá meio embaçou. Embaçou aqui, gente. E aqui é uma área que eu vendo muito. São os balducos bolinhos, gente, ó. Fede muito. E aqui tem... Ó. Esses aqui, ó. Ainda tem muitas áreas de doces. Sabe? Aqui eu invisto pesado nas crianças. Tem muito cliente de criança. Graças a Deus. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? E eu ter conhecido a prateleira de bombom. Mas não está tão legal como eu queria que tivesse. Mas é assim. Então, se inscreva no canal. Curta. Beijão. E tchau, tchau. Tchau.